Juntos construímos uma cidade melhor É a Prefeitura a moção do contorno Na educação, no social É a Prefeitura a moção do contorno Hoje tem a melhor segurança Antiga Cresce O Projeto A construção Um sonho realizado O dia 27 de novembro ficou marcado em nossa cidade Com a inauguração do Colégio Municipal Luiz Carlos Barbosa No bairro Colinas da Ianguera Esse colégio infantil é um modelo É uma referência da nossa gestão Com um novo sistema de colégios Nós vamos transformar essa cidade pela educação As novas gerações dessa cidade Serão gerações vencedoras Gerações que vão fazer a diferença Em todo o contexto da nossa cidade Que vão pegar nossa cidade Numa situação melhor E vão levar a plenitude do sucesso Eu sou muito grata ao Prefeito Elvis César Pelo fato dele ter feito essa homenagem ao Luiz Porque ele ouviu a população E fez valer a vontade do povo Eu e a minha família E estamos muito honrados com essa homenagem Mais de 5 mil pessoas As pessoas foram conferir de perto Esta grande conquista Que contou com diversas atrações O nosso prefeito está de parabéns Eu acredito que ela vai servir Eu acredito que ela vai servir até de modelo Para as futuras creches que vão ser implantadas Aqui no nosso município A nova escola possui mais de 1.600 metros quadrados Que atenderá mais de 300 crianças Uma infraestrutura muito boa Com acessibilidade Veio para melhorar muito a nossa educação O Prefeito Elvis vem investindo muito na educação O nosso kit escolar Que é o mais completo É muito bom Que é o melhor da região do estado Mais acessível Mais amplo Que traz mais tranquilidade E mobilidade para as crianças também O nosso kit de material escolar Ele é o mais completo do estado de São Paulo Eu quero parabenizar o Prefeito Elvis César Pelo forte investimento que ele vem fazendo Na educação das nossas crianças E também pela valorização e capacitação Dos nossos profissionais É a Prefeitura investindo forte em educação Prefeitura de Santana de Parnaíba Novo tempo, novos rumos